Eu sou Cecília Souza, vó, mãe da estudante de Direito Camila Abreu, que foi brutalmente assassinada pelo seu namorado, Capitão Allison Odson, da Polícia Militar do Piauí, que matou ela covardemente, pegou minha filha na frente de casa e levou ela para matar. Não deu o direito de ela se defender. Minha filha era linda, inteligente, sorridente e tinha um sonho, um sonho de ser advogada, de ser uma promotora de justiça e até uma juíza, que este sonho foi interrompido por esse monstro que tirou a vida de minha filha. Mas ele não matou só ela, ele matou a mim também, ele levou um pedaço de mim junto com ela. E hoje estamos aqui sofrendo, pedindo, clamando por justiça. Eu peço às autoridades que não deixem esse crime impune, que foi muito cruel o que ele fez com minha filha. Então nós estamos clamando por justiça. Eu peço a Deus e as autoridades que tenham a misericórdia de nós, porque eu não aguento mais. A dor é grande, é muito grande. Obrigada. 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 Obrigada.